Pelo menos, dessa vez, não quero, não quero enganar-me Do que pense, não importa, por ti, editar, uma vida, em troca de nada Eu te darei amor, eu te darei bem mais, do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais amor, mas muito mais As palavras, são palavras E tu, podes mesmo, não crer em mim Não importa, não, não, não importa Por ti, editar, minha filha, em troca de nada Eu te darei amor, eu te darei bem mais, do que um dia, peraí de ti Se me quiseres muito mais, do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais, do amor, mas muito mais Se me quiseres muito mais, do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais, do amor, mas muito mais